Aê! A paz de Deus! Eu sou a irmã Adriana Evaristo, aqui de Rondônia, e vocês pediram, então eu vim trazer para vocês mais uma aulinha de violão, só que hoje muito especial, por quê? Vou ensinar para vocês o dedilhado que eu uso nos hinos que eu toco. E para fazer esse dedilhado, eu escolhi o hino, que é muito clássico, um hino que todos iniciantes de violão, tenho certeza que tem vontade de tocar. É um hino de jovens, um hino que nos faz recordar da nossa infância. 4-4-1, eu sou um cordeirinho. E é muito gostoso a gente ouvir esse hino no dedilhado. É um hino que quando você toca ele bem na comunhão, ele fica tão suave, E eu me recordo de quando o meu neném nasceu, o nosso irmão Paulinho, eu tocava da forma que eu vou ensinar para vocês, e ele dormia, um soninho tão gostoso, uma paz tão grande. Então, para você que está chegando agora nessa aulinha, nós aqui já fizemos várias aulas, eu ensinei para vocês várias batidas, vários acordes. Então, volta na playlist de aulinhas de violão e começa desde a primeira. Porque hoje, o pessoal que já está aqui com a gente, já faz tempo, já estava meio que agoniado, esperando essa aulinha de dedilhado. E outra coisa importante, não se esqueça, já se inscreve no canal, ativa o sininho, para você receber as notificações das próximas aulinhas. Então, vamos para a nossa aulinha. Antes de nós iniciarmos o dedilhado, como vai ser feito, eu vou falar para vocês os acordes e a sequência que nós vamos usar para tocar este hino. Nós vamos usar a sequência na tonalidade de Sol maior. Então, nós vamos fazer o Sol, nós vamos fazer o Ré, o Dó, o Ré e o Sol. Então, como eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores, como é que faz a formação de cada acorde que foi falado aqui, se você não se recorda, fica mais fácil você voltar às aulinhas e ver passo a passo o desenho e a formação do acorde. Para a gente não perder tempo, eu tenho certeza que você que está aí comigo, tem acompanhado as aulinhas, já aprendeu a fazer essa sequência de acordes. Se não recorda, volta lá! É muito importante também que você não se esqueça da cifra. Eu deixei a tarefinha para vocês no menu Comunidades aqui no canal do YouTube. Se você ainda não viu, vai lá, printa a tela e vamos acompanhar a cifra. Lembrando que muita gente opta por imprimir no site ou até mesmo comprar o inário cifrado. Porém, eu prefiro cifrar os hinos que eu passo aqui para vocês, eu cifro de ouvido. Por quê? Se você for pegar a sequência daqueles hinos que tem no inário cifrado, você vai ficar um pouco assustado. São muitos acordes. E para quem está iniciando, não tem necessidade. Faz da forma que eu estou ensinando para vocês, que eu quero que vocês peguem o básico dos básicos e depois futuramente você vai lá e compra o inário cifrado, faz o que você achar melhor. Mas a princípio, se você quer aprender mesmo, vamos começar do zero. Vamos bem, daquela forma bem simplificada, tá bom? Observem que na tarefinha que eu passei para vocês, tem a frase do ino e lá está escrito Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. E nós temos ali um G, eu sou. Esse G é o quê mesmo? Junto comigo. Um sol, isso mesmo, muito bem, tá esperto, hein? E depois nós temos um Jesus é o meu pastor. Vocês podem observar que nós temos um Ré, que é o Dzinho, né? E depois volta para o G, que é o Sol. Então, isso se chama cifra, tá? Quando nós fazemos essa troca de acordes, nós estamos cifrando o hino. E se você acompanhar a cifra de acordo com o que está na tarefinha, você vai tocar bem certinho, tá bom? Então, vem comigo que eu vou mostrar o dedilhado agora, hein? Se nós estamos aqui em Sol, você vai pegar o polegar e fazer o seguinte. Nós vamos dar nome para os nossos dedos. Lembra? Quando nós estávamos lá na creche, que a gente aprendeu polegar, indicador, médio, né? E o anelar. Então, nós vamos usar somente esses dedos. Esse daqui a gente não vai usar não, o pequenininho. Então, você vai ficar assim treinando. Polegar, indicador, o médio e o anelar. Então, nós chamamos de P-I-M-A. Bom, até cheguei aqui mais perto de vocês para a gente pegar esse dedilhado na prática agora, hein? Vamos lá. Observem que o meu polegar, que é o P, lembra? P-I-M-A. P-I-M-A. Comigo. Então, o P vai na sexta corda, o I na terceira corda, o M na segunda corda e o A na primeira corda. Conforme nós vamos trocar de acorde e fazer o Ré, por exemplo, você não vai fazer o P lá na sexta corda, porque vai desafinar o som. Vai ficar feio, tá bom? Então, você sempre posiciona para fazer o P-I-M-A. Você vai sempre numa corda para cima daquela que você está apertando. Você não está apertando aqui, ó. Está vendo? A última corda que você está apertando aqui não é a terceira? Está vendo? Estou aqui, ó, com o meu indicador, fazendo um acorde de Ré, apertando aqui para você observar. Isso aqui é a terceira corda. Se eu estou apertando a terceira corda, eu vou fazer o meu P na corda de cima. Ó. Embaixo continua igual, tá? Vai ser sempre as três últimas. I-M-A. E para fazer o Dó, agora, nós vamos fazer o P, do P-I-M-A, nós vamos fazer um pouco diferente. Ali sim, nós vamos apertar o P na corda que está segurando aqui a última, está vendo? Nós estamos fazendo o Dózinho, lembra? Se você não recorda o desenho do Dó, volta às aulinhas, que eu estou mostrando o desenho como é que faz lá, tá? Aí você faz o acorde de Dó. Quando você segurar a última corda aqui, ó, está vendo que é a quinta corda, né? Porque sempre, lembra? A gente conta de baixo para cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, quando nós vamos fazer o dedilhado no acorde de Dó, nós vamos apertar a quinta corda, tá? Então, o P, o som dele vai ser na quinta, ó. E aí, os outros, as três de baixo, continua. Observem, ó. Tá bom, ó? P, I, M, A. P, I, M, A. Ou seja, pulou a quarta corda, vocês viram? Ó, ficou P, I, M, A. Então, vamos tocar esse hino bem na comunhão? E não somente para a gente adquirir esse conhecimento, mas sim para que nós possamos sentir o abraço de Deus, como se nós fôssemos um cordeirinho bem mansinho? Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor Desfruto o seu carinho e seu sublime amor Nasci no seu rebanho, por graça divinal Não sigo a voz estranho, mas só a paternal Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor Sou um feliz menino nos braços do Senhor A sua voz conheço, também o seu querer A Ele me obedeço, disposto com prazer Sozinho no deserto, jamais eu posso andar Jesus está bem perto, a fim de me guardar É grande o cuidado que Ele tem por mim Ao meu pastor amado Me guia até de fim Aê! Tô gostando de ver É desse jeito mesmo Você tem que treinar, se dedicar, se esforçar Porque aí Deus vai te ajudar Não deixe seu violão parado Mesmo que pareça difícil Mas você tem que treinar É com o treinamento que os seus dedos vão soltar Então não fica apreensivo Não ache que tudo é difícil Tente! Você vai ver que com o passar dos dias Deus vai abrir tua mente Você vai pegar uma resistência ali Nos seus dedos Quando você menos esperar Você já vai estar tocando E eu vou deixar aqui pra vocês também Na descrição desse vídeo Clica aqui embaixo Eu vou deixar uma playlist que eu criei Que eu estou tocando vários hinos do Inário No dedilhado Então assim, eu coloquei o violão Posicionado com a câmera Pra que vocês possam ver Tanto os acordes que eu tô fazendo Quanto o dedilhado também Então de você ver Você vai conseguir acompanhar junto comigo Então treine junto comigo Não fique só nas aulinhas Coloca os vídeos que eu tô tocando E ó, bora tocar comigo Porque de todas as aulinhas Que eu já passei aqui Tem vários acordes Que se você pegar os vídeos que eu tô tocando Eu vou deixar aqui na playlist Aqui na descrição Eu tenho certeza Que você vai conseguir Tocar junto comigo Bora fazer o teste? Olha lá, hein? Então até a próxima aula, hein? Até mais Adeus!